E quais são as tarefas no Recorrente? Elas são bem parecidas com as do crowdfunding, mas principalmente a ação de divulgação é mensal. Então, não são 60 dias muito intensos, mas é um trabalho constante que visa crescer essa base. A gente vai criar com vocês submetas, então a ideia é que esse clube mensal tenha renda 5 mil reais por mês, porque com isso o artista vai poder, não sei, realizar tais atividades. Quando atingir essa meta de 5 mil reais, todo mundo que contribui mensalmente vai ser beneficiado de alguma maneira. Então, pode, nesse caso, alguma recompensa física que vai, enfim, fazer com que esse público todo se mova e te ajude a divulgar e queira também, assim como você, que essa rede cresça cada vez mais. Bom, divulgação é a chave do negócio, é o principal. Ela tem que ser interessante, ela não pode ser repetitiva, ela tem que ser repetida sim. Você tem que divulgar diariamente, mas se todos os dias você postar ou enviar um e-mail para o mesmo público, com a mesma mensagem, nem a sua mãe vai aguentar. Então, a gente tem que, enfim, principalmente artistas, tem sempre uma história muito rica, né? Então, fale sobre várias coisas. Um dia você fala sobre a recompensa, um, por que que ela é legal, o que que ela tem de diferente. No outro dia você fala sobre o objetivo. No terceiro dia você fala sobre como você teve a ideia de lançar esse projeto, enfim. mas sempre colocando claro dentro da campanha, sempre com um texto muito objetivo, muito claro. Se você não puder fazer isso diariamente, identifique uma pessoa que possa. Por conta de um amigo, enfim, ou algum profissional mesmo, próximo, que possa fazer essa divulgação por vocês. Bom, esse é um fato, né? Criadores de sucesso dedicam tempo e criatividade na campanha. E a gente vai estar sempre aqui para apoiar vocês nesse processo todo. Então, Vivi, será que esse é o melhor e-mail para eu mandar para o meu público ou a quem? O que você acha desse texto, tá bom? Essa imagem, o link dá no lugar certo. A gente pode apoiar vocês em todo esse processo. Essas são as nossas redes. E agora sim, finalmente, eu vou convidar para o palco, o Bovaldi Belquerio, que é o criador do Unicards, que vai subir aqui com ele. Inclusive, o Unicards, que é o autor do Unicards, que está agora fazendo caricaturas ali na marca. Então, eu pedi que eles viessem, porque são dois criadores de muito sucesso. E assim, eu posso ficar aqui duas horas falando como aqui está de legal, como a gente ajuda, como é um fato. Mas, de fato, está aqui. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu acho que no final a gente já deu para perguntas, ou, de repente, até durante. Vamos ver. Não tem nada muito planejado aqui, mas...